Fala galera, sou o Marcos Clara, e estou de volta aqui ao canal da Pig Tars no YouTube para mais um review, e hoje eu vou falar do captador de Marzio, o Evo 2, ou Evo 2, que eu já fiz o review dele na posição da ponte, aliás, posição recomendada pela de Marzio. Então eu vou fazer o review do captador Evo 2, modelo Bridge, na posição do braço, que fica muito interessante, aliás, eu tenho notado que muitos guitarristas, eles optam às vezes por um captador assim, uma configuração meio diferente, um captador que é recomendado no braço, na ponte, ou vice-versa. E esse captador, o Evo 2, é muito bacana. Ele é uma evolução, a redundância está aqui, é uma evolução do captador Evolution do Steve Vai. Então, quando eles começaram a desenvolver o Evo 2, o Steve Vai estava procurando o mesmo tom básico, mas com mais espaço de dinâmica. Ou seja, que ele ficasse bem agressivo quando você toca num volume ali na cacetada, e quando você diminuísse o volume ou a intensidade, o som limpo dele ficasse também muito bem clean, sabe? Aquele limpo raiz mesmo, né? Então o Evo 2 é um captador que tem essa, uma maior dinâmica, uma distância da dinâmica maior do que o Evolution. Bem legal esse captador, e ele se equilibra tanto com o Evolution Neck, ou com qualquer humbucker da de Marzio. Então você colocou o Evo 2 aqui, ele vai casar muito bem com toda a linha de captadores humbucker da de Marzio. O Evo 2 aqui, ele vai casar muito bem com toda a linha de captador. Mesmo satisfeito, muito satisfeito, o Steve Vai com o captador Evolution, ele sentiu assim que ele queria ter um captador com um tom similar e com menos saída. E isso ia ajudar ele muito aí em gravações e também em shows. Bom, particularmente para apresentações ao vivo, principalmente. Ele também solicitou que a resposta de frequência na faixa de 4.000 Hz e 5.000 Hz fosse reduzida ligeiramente em comparação ao modelo original da ponte do Evolution. Vamos sentir mais um pouco o som dele aí. Música 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 Todas as características do Evo 2, que faz ser um captador também muito único, né? Ele realiza essas tarefas usando um imã menos potente para reduzir a potência da captação e a tecnologia patenteada do Virtual Vintage, para alterar a resposta de frequência sem alterar drasticamente o tom geral. A tecnologia Virtual Vintage também permite que o Evo 2 produza um som de bobina única muito bom quando ligado em modo dividido. Então, explitado, esse captador também vai soar muito bem. Vamos sentir mais um pouco o som dele aí. Música 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 Isso aí galera, esse foi o review do captador Evo 2, que é um captador aconselhado aí pela DiMarzo para usar na ponte, mas sem restrições para usar no braço. Então vocês já estão sentindo como que ele soa aqui na posição do braço. Muito legal o som desse captador, né? Achei bem bacana. É um captador que tem uma dinâmica enorme, então assim, sentou a porrada, ele vai vir muito forte e deu uma segurada, ele segura muito bem. Aliás, o Steve Vai é um guitarrista muito eclético, então assim, tem os captadores dele, né? Que ele desenvolve com a DiMarzo e vários modelos têm que ir nessa linha. Tem que ter muita dinâmica e ser um captador muito versátil. Isso aí galera, esse foi o review da semana. Lembrando que produtos DiMarzo no Brasil com nota fiscal e garantia é aqui na Pigtars. Acessem nosso site, vejam lá toda a gama de produtos DiMarzo, assim como as outras marcas que a gente representa no Brasil. Vamos finalizar esse vídeo fazendo um som. Vejo vocês semana que vem para mais um review. Tenham uma ótima semana. Fui! 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 Fui!